Estamos de volta com mais um programa Saúde na TV. Obrigada por você que esteve aí nos aguardando. Eu, Fernanda Simão, começamos agora o programa Saúde na TV. E o programa de hoje está sendo gravado aqui, no Brasil, por isso que você está observando o cenário um pouco diferente. Mas também procuramos fazer o melhor para você. Mas em breve, em breve, voltamos a gravar o programa no nosso cenário. Tá bem? Bom, Psicologia da Saúde. O que você sabe acerca desse assunto? Hoje é o tema que vamos abordar aqui. E a Bianca Estevam Porto aceitou o nosso convite e vem até aqui. Esclarecer acerca da Psicologia da Saúde. Então, você não sai daí. Não deixe de acompanhar esse programa. Que começa agora. Obrigada por ter estado à nossa espera. E já nos estúdios com a Bianca Estevam Porto, estudante de Psicologia, missionária do Serviço Missionário Jesus Médico, que vai esclarecer para a gente acerca da Psicologia da Saúde. E você não sai daí. Vamos acompanhar tudinho aqui no nosso programa. Bianca, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por estar aqui disponível, levando até aos nossos telespectadores em casa. Algumas respostas tirando alguma dúvida acerca da Psicologia da Saúde. Muito obrigada. Eu que agradeço. É muito bom esse momento. Vai ser um momento muito bom para a gente, de conhecimento. E também quero parabenizar por esse programa lindo. A estreia foi demais. Esse programa promete muito. Ah, muito obrigada. Agora, Bianca, nos esclarece aqui, em palavras simples, o que é Psicologia da Saúde? Então, a Psicologia da Saúde, ela também é conhecida como a Psicologia Hospitalar. Entende? E ela é um campo de entendimento que vai tratar os aspectos psicológicos que a pessoa vai ter quando adoecer. O que são esses aspectos psicológicos? É a forma de pensar, são os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos, os sonhos, né? O estilo de vida da pessoa, o estilo de vida emocional, vai determinar o estilo do adoecer. Então, a Psicologia, ela tem esse objetivo de tratar esses aspectos, né? das sequelas emocionais e diminuir o sofrimento que a pessoa vai ter quando receber a notícia, se for doente ou quando se vê a camada no leito de hospital. E como é que é esse trabalho? É só nos hospitais? Ou é também em casa? Como é que é? Onde que é o campo de atuação desse trabalho? Como o próprio nome já diz, é a Psicologia Hospitalar, né? Ela é nos próprios hospitais, hospitais gerais mesmo, pronto-socorro, clínicas, enfim. Ela cuida da saúde frente ao adoecimento de um paciente. E como foi o impacto, né? Isso era uma coisa que não existia. E foi inserido nessa época, né? Já um tempo atrás. E qual foi o impacto, qual foi a resposta da Psicologia Hospitalar em frente ao doente, à doença, à família? Porque isso envolve toda a família, todos os envolvidos aí, né? Assim, a alegria, a força, a esperança transmitida para um paciente pode, como que eu posso dizer, ela gera um milagre no caos do adoecimento. Que é um sorriso de um paciente frente ali a uma situação tão difícil. Então, a Psicologia Hospitalar, a Psicologia da Saúde, entra com essa forma de sentir o que o outro sente. É uma profissão do amor mesmo. De se colocar no lugar do outro, de ouvir ele. Porque não só aquele paciente que está ali no leito, não é só mais um número. Ele é um ser humano que precisa ser ouvido, ser respeitado. Então, foi nesse ritmo de considerar essas questões, que a Psicologia foi entrando nos hospitais. E não só a Psicologia, ela foi entrando numa equipe interdisciplinar. Porque antes era só o médico. Só o médico lá que datava tudo. Com essa equipe multidisciplinar, entra o psicólogo, o dentista, o nutricionista, tudo para considerar o indivíduo como um todo. E não só naquela doença. E tornou o tratamento médico mais humano, né? Mais humano. Esse era o objetivo. Ok. Explica um pouquinho para a gente como é que é essa relação psicólogo e o biológico do paciente. Quando o paciente, ele é internado no hospital geral, ele sofre um processo de despersonalização. O que é isso? Ele perde toda a personalidade dele. Ele fica sendo só mais um número no leito. O que ele tem no banco perde valor. A razão social perde valor. O estado social perde valor. E ele é só fulano de tal, portador da doença tal. Então, quando a gente imagina isso, a gente já consegue mensurar um pouco de como fica o emocional dessa pessoa, desse paciente, né? Então, a psicologia, ela tem que estar atento a como o paciente vai reagir a esse processo. Porque esse processo de aceitação pode piorar o tratamento. Então, consequentemente, atrapalha o biológico. E também as causas, por exemplo, uma pessoa, vamos botar que ela é muito ansiosa. Se essa ansiedade não for cuidada, tratada, pode desencadear um transtorno de ansiedade. Então, aí ela vai ser dirigida ao hospital geral. Então, por isso essa ligação do psicológico com o biológico. Porque o psicológico, a ansiedade, pode gerar um problema biológico. Que é o transtorno de ansiedade, como por exemplo. Então, o psicológico, ele pode desencadear uma patologia. E ele pode também atrapalhar o tratamento. Para ser concluído. E nesse exemplo que a doutora Bianca trouxe aqui, percebo que como se o psicólogo não entrasse aí, é quase que impossível o tratamento bem sucedido. Um paciente com transtorno de ansiedade ou combustível. Porque começa mesmo na cabeça. E como que é essa psicologia hospitalar? Envolve apenas o paciente que ocupa aquele leito? Ou também se estende a família? Porque isso envolve toda a família. Quando alguém está no hospital, ou quando se trata de doença, toda a família acaba envolvida nessa situação. E o psicólogo hospitalar, é só aquele paciente que está ali? Ou tem esse suporte também, os seus respectivos familiares? Como é que é isso? Então, como você disse, nesses momentos, a família, ela entra muito. Ela interfere muito, né? Na família. Não, no paciente. Naquele tratamento. Mas é importante termos uma noção de que aquele que precisa ser ouvido é o próprio paciente. E a família não pode interferir naquilo que o paciente quer desabafar. Tipo, dá um pitacozinho. Ah, não é isso não. Mas é isso sim. É isso que está atrapalhando a cabeça dele. Então, é isso que nós temos que considerar, né? Então, a família, ela não é... Não buscamos informações na família. Exceto quando o paciente tem algum transtorno emocional, que não está lúcido, né? Para poder responder as perguntas. Ou quando tem também uma tentativa de suicídio do próprio paciente no hospital. Então, entramos em contato com a família, para saber... Ou se ele já entrou no hospital com essa tentativa de suicídio, né? Então, a família sim, nós buscamos informações da família. Mas tem um caso de que nós atendemos a família em conjunto. Que é em casos de pacientes terminais, por exemplo. Porque, nesse caso específico, a família vai ser o foco. Ok. Porque é da família que vai surgir as forças necessárias para o paciente ter um suporte para lidar com aquilo. Ok. Para ter um tratamento saudável aí. E para ter alguma qualidade de vida aí, desde o quadro terminal, né? Isso gera um crescimento, tanto para o paciente, quanto até para a família. E o lado espiritual é considerado em todos esses aspectos aí? Então, vamos lá. Para a ciência, em geral. Tem ciência que engloba a medicina, a psicologia. Quando nós falamos do lado espiritual, nos remete, nós entendemos como um entendimento cultural. E esse entendimento cultural entra a religião, o tratamento tradicional, que foi até o do programa anterior, né? Nossa. Então, você falou sobre o tratamento tradicional, então, isso entra na cultura. Ok. A linguagem também entra na cultura, então, é claro, tudo. E quando colocamos a religião, nós percebemos que o paciente, quando ele tem uma fé, quando ele tem uma religião, ele já está acostumado a buscar nessa fé formas de enfrentar as situações difíceis. Entende? Então, assim, a fé, ela vai agir como se fosse um agente motivacional para cura, para enfrentar aquele tipo de doença. E isso não costuma ser um problema para a psicologia. Porque isso é muito importante quando a pessoa tem uma crença, né? E acredita em um poder superior a ela, que vai ficar tudo bem. Mas, pode também atrapalhar. Por quê? Vamos supor, uma pessoa que tem a fé dela e ela acredita que ela está naquele leito por um castigo divino. E também acontece, por essa crença que ela tem, ela vai ser mergulhada no sentimento de culpa, de depressão. Então, isso, a religião, a espiritualidade, pode atrapalhar o tratamento. Porque vai piorar o caso. Na verdade, parece que tudo é bom desde que eu imagino a equilíbrio, né? Sim, é verdade, é verdade. Ou também, quando ela entende que buscar recurso médico é um sinal de pouca fé. então, ela recusa o tratamento. Então, isso também vai fazer o complicado dela piorar. Então, a religião, a espiritualidade, ela pode muito, tem um poder de muita força, mas ela também pode acabar esse poder do paciente. Esse poder pode ser usado para o bem do paciente ou pode ser o fim do paciente. Sim, exatamente. Isso mesmo. É. Estamos aqui com o Bianca Estevão Porto falando sobre a saúde da sua mente, o bem-estar da sua mente, que vai refletir em todo o teu corpo, em todo o seu comportamento, no seu dia-a-dia, no seu trabalho. E você não perca. Nós vamos a um breve intervalo curtíssimo. Voltamos já já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança. Música Música Eu sou a Elidiana Silva, sou brasileira, mas estou aqui em Angola, na cidade do Lobito, apreciando essas maravilhas. E eu estou ligadinha na JMN TV, a televisão do amor. Música Você já conhece a página Saúde na TV? Se não, vá agora ao Facebook e acesse a nossa página. Ela é recheada de informações de saúde para si e para a sua família. Saúde na TV, o programa que cuida da sua saúde. Música Estamos de volta com o programa Saúde na TV. E agora com o quadro Mito ou Verdade? Mito ou Verdade? Mito ou Verdade? E a doutora Biaque vai trazer todos os esclarecimentos necessários. Fomos até a rua perguntando a algumas pessoas. Você acredita que o psicológico interfere no biológico? Será que a mente tem o poder de atrapalhar ou de ajudar o corpo? Será que a mente, que o pensar, pode prejudicar o bem-estar do seu corpo? Nós vamos até a rua e perguntando a algumas pessoas. Acompanhe conosco. Você que está aí assistindo o programa Saúde na TV com a missionária Fernanda Simão. Nós estamos no quadro Mito ou Verdade? E hoje a seguinte pergunta é. Você acredita que o psicológico afeta no biológico? Nós vamos saber a opinião de alguns brasileiros. Acompanhe. Você acredita que o psicológico afeta no biológico? Sim, porque quando a mente não está bem, nada vai bem. Então para você, você acredita que realmente danifica o corpo, o físico da pessoa? Totalmente. Muito obrigada. O emocional, o psicológico interfere sim no biológico. Você acredita que o psicológico afeta no biológico? Sim. Tudo que abala, tudo que afeta o emocional, a mente, afeta também o físico. Muito obrigada. Sim, porque quando a mente não está boa, o físico também não está. Exemplo, quando a mente não está boa, algumas pessoas podem perder a fome ou podem comer muito. Ela quer ficar sempre no espaço dela, não quer ver ninguém. Entendeu? Então eu acredito que sim. Muito obrigada. Sim, sim. Isso é verdade. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa muito triste. que tem muitas tristezas dentro dela. Se essas tristezas acumuladas não forem dissolvidas, se a pessoa não souber lidar com isso, isso pode gerar uma depressão. E aí a pessoa fica, tem que ficar dependente de medicamento, às vezes fica internada, se tem uma clínica especializada. Nós podemos pegar o exemplo de pessoas ansiosas. Se a ansiedade que está no emocional, que é algo que não é pautável, não for cuidada, essa pessoa pode sofrer um transtorno de ansiedade. Isso vai prejudicar o seu biológico. Então, a saúde mental, ela tem que ter realmente saúde, uma qualidade de vida mental, para que o biológico também flua da mesma forma. Então, sim, a mente fala, o corpo externaliza. Isso pode ser também com doenças somáticas. A pessoa está muito preocupada com alguma coisa, então tem que ela enxaqueca. Então, o que? O externo, em terceiro, não interno e o corpo externalizou novamente. Não deu conta aqui, então o corpo externaliza. Bom, então é melhor cuidar bem da mente, da cabeça, para que o corpo fique saudável, não é? Tem que ter um equilíbrio. Minha amiga, qual é a dica que você dá para aqueles que estão em casa? Para manter esse equilíbrio, para manter essa mente saudável? Qual é a dica? Dicas de saúde Então, evite sempre a solidão. Procure estar perto de pessoas que você ama, pessoas que você percebe que te traz um retorno positivo da vida, que aumenta a sua autoestima, que está ali para te ajudar, para te dar um apoio, sabe? Existe um mito também, vale a pena ressaltar, de que psicólogo é coisa de doido, é coisa de gente que não pensa, né? Existe isso, muita gente pensa assim. Então, não pensa assim, está muito triste, está passando por um momento difícil, né? É, ansiedade, depressão, culpa, luto e não tem um apoio, um apoio ali da família, dos amigos, procure um psicólogo, procure cuidar mais da sua saúde mental. Fique sozinho, sim, mas para cuidar de você, cuidar do seu corpo, se amar, se valorizar. Cuide do seu corpo, porque senão ninguém vai cuidar com você. Bom, fazer bem, faz bem, então, fazer bem, pensar bem, para que isso aconteça, né? Precure ter pensamentos positivos, eliminar tudo de ruim. É, porque às vezes a gente acumula, troca a coisa na hora, né? Que depois não conseguimos executar e isso aí vem uma bola de neve, né? Bom, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por esse tempo. E se você quer que a Bianca volte com mais um tema para esclarecer aqui para nós, nos mande e-mail, comente e nós trazemos ela aqui de volta com um novo tempo. Muito obrigada, Bianca, pelo lindo trabalho, também o serviço missionário, né? Como missionária e como psicóloga, que sucesso seja o teu caminho. Amém. Muito obrigada. Bom, a você aí, obrigado por estar aqui conosco. Hoje estivemos com a Bianca e a Estevão Pôr, falando sobre psicologia da saúde. E você, fique à vontade para sugerir novos temas para o programa. Nós aqui fazemos de tudo para te agradar psicologia da saúde ou psicologia hospitalar. Se entregue, se interesse, busque saber, procure saber se aí, na sua cidade, no seu hospital geral aí, onde você mora, se tem psicólogo. Vale a pena saber. Vale a pena buscar conhecimento, esclarecer cuidadamente. Vimos aqui para a doutora Bianca que aqui bem, o corpo fica bem, então vamos cuidar velozamente, vamos pensar para cima, vamos pensar bem. Nada de solidão, para que tudo corra do jeito que a gente precisa. Obrigada pela sua participação, por nos acompanhar no programa Saúde na TV. Obrigada também, obrigada também, obrigada a você que acompanhar o extrémio do programa aqui. Muito obrigada. Contamos com você para os próximos e próximos programas. E que você fique conosco, sempre, aqui, na JTN TV, a televisão do amor. Fica bem! Legenda Adriana Zanotto